Você sabe que o pai não pode parar de pagar a pensão para o adolescente quando ele completa 18 anos. Se você não sabia, você tá sabendo agora. A pensão alimentícia definida por uma decisão judicial só pode ser extinta por outra decisão judicial. Nesse caso, o pai precisa de ingressar com ação de exoneração de alimentos para que o juiz determine o fim do pagamento da pensão. Você agora sabe disso, mas talvez o genitor não. E cá pra nós, a gente sabe que quem tá precisando de pensão alimentícia não tem dinheiro pra ficar pagando advogado toda vez que o pai atrasa. O que você pode fazer nesses casos? Mandar pra esse genitor, quando ele atrasar o pagamento da pensão ou quando ele suspender o pagamento da pensão após o adolescente completar 18 anos, uma notificação extrajudicial. O que é a notificação extrajudicial? A notificação extrajudicial é um documento em que você avisa a outra pessoa que você vai entrar com um processo contra ela. se ela não regularizar uma coisa que contraria os direitos que você tem. Essa notificação judicial é aconselhado que ela seja redigida por um advogado ou que você tenha orientação de advogado para redigir essa notificação. Mas não é indispensável que seja um advogado. Então você mesmo, se tiver um conhecimento técnico a respeito desse tipo de direito, você mesmo pode redigir, mandar pro genitor pra dar um sustinho nele. Aí sim, se não resolver, vai ter que contratar um advogado.